O Colosseu é mais velho que esse prédio aqui. O Colosseu, né? Nossa, tem táxi aqui. Que bom. Gente, olha. A cidade que eu tô aqui é bem antiga. E o hotel que eu tô. Maneiro, hein? Bonito. 10. Bem aconchegante. Cheiro de madeira. Gosto. O banheiro é pequenininho. Tô no oitavo andar com uma escada enorme. Pra chegar com as malas aqui. Uma hora dessa aí. Carregando tudo esse peso aqui. Foi difícil. Mais 10 o quartinho, viu? Olha o banheiro. Não vou nem poder ficar em pé no banheiro. Bom. Ali a gente senta de qualquer jeito, né? Então dá pra encarar. Uma sala de café da manhã aqui, ó. Interessante. Nunca tinha visto. Diferente, né? Tá todo mundo dormindo ainda. Eu acordei cedo. Tem que trabalhar já. Bom, vou mostrar um pouquinho do hotel. Bem rústico. Bastante rústico. Deixa eu te ver. Eu gosto de fazer com a acessão. Então não vou me dar pra cima. Interessante. Vamos na roda pra ver. Não. Não. Bom, uma praça dessa nem dá pra tirar foto. Tem que filmar. O bom de vir no inverno. Que pra eles aqui é inverno. É que não tem turista. Que maravilha. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 em português é errado, ambos os lados, mas em italiano não não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau.